Opa Major Leonardo Opa Varejo Vou pagar a minha cota, soma aí quanto é que eu estou derrendo Agora A lista está alta viu E é rapaz? 50 daquele dia 70 daquele outro dia 70 foi eu que comprei? É aqui, Varejo 85 daquele dia, 70 mais 50 140 mais 50 240 reais 240, mas vim rapaz Olha agora eu vou lhe passar uma ordem aqui Pelo amor de Deus Você só apenda agora daqui para frente Viu uma assinatura nisso? Não vieram sendo de espaço para ninguém Viu para colocar o papelzinho? Sim Só de espaço aqui para frente agora que vinha assinatura Você é? Seu Varejo Oi Seu Varejo está por aí não? Está não, era o que? Só com ele? É, eu estava doido para tomar uma cacacinha Ele paga direto para mim lá em Leonardo, um litro Pois vai lá pessoal Leonardo para despachar Ninguém que ele mandou Pois está bom, eu vou lá Só isso Obrigado, só isso mesmo Opa mestre Leonardo Opa, o que que manda? Arruma um litro de cano aí na conta de Juarez? Ih rapaz, agora é só com assinatura Ele disse aqui que podia vender, mas só com assinatura dele Ih, é? Tem que arrumar essa assinatura aí Você está arrumando ele vim aqui A pô lá falar com ele, ele arruma na hora Beleza, valeu Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer para arrumar assinatura de Juarez? Já sei, eu vou aprontar uma com ele Ei, não pronto, não de Deus Ainda bem que eu me achei, oh O criança tirou uma moto lá na rua no sorteio Você tem que assinar aqui Foi mesmo? Para me assinar? Vem aqui para ele vim deixar a moto Pronto meu filho, receba lá Pronto, obrigado Olha o carro lá Opa mestre, olha aí São vocês, vamos lá estourar para mim Ei rapaz, com assinatura aqui eu vendo até essa bodega toda Chegou onde eu queria mesmo Botei três limpecana, dois refrigerantes Uma lata de doce Dois de escoço Vamos encher Arruma aí Macarrão Olha aí Pronto, acho que está bom Viu? Vem aqui Olha aí quanto é que dá Estou indicando cinquenta mais cinquenta, cem R$ 250,00 para você Pronto Volta aí para ele aí Valeu meu filho Valeu Meu amigo Zona Você sabe qual é o mês que abriu o outro? Não, qual é? Vou dizer agora Março, abril, maio Olá meu povo Vamos ver de vocês aí quem já fez isso aí Vamos deixar no comentário aí quem já fez Ó Dá milhar galinha de manhã cedo Aí ó Tiu, 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 tiu Quem já fez vai deixar no comentário aí Tiu, 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 tiu que Não quero vim comer não Tá tudo de bucheja uma hora dessa Aí gente como é que vocês chamam aí Aqui nós chamamos de Quine, ó Tá vendo aí E aí como é que vocês chamam? Deixa um comentário também E a raça de galinha aí Suru e a Rupiada Vocês já viram, ó Vocês tem aí, ó Quem já viu Deixa um comentário aí também para nós, ó E aí, alguém de vocês já fez isso aí? Não esqueça de deixar o comentário não, valeu! Pô, Guinei animado! Interessante, gente, que eu dou de comer esses bichos direto, mas esses Guinei vem cantando direto. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco! Tá vendo aí a cantiga dele como é? Olha, pessoal, que bacana! Eu estou aqui com o Tom Sertanejo, o Velho do Xoto, lá de Natal, na capital do Rio Grande do Norte, veio fazer uma visita, ele tem um projeto, né, seu Tom? Em todas as cidades, o senhor vai andar e tem escolhido a minha casa também pra mostrar um pouco do trabalho do senhor. Muito obrigado por ter escolhido a minha casa. Obrigado, digo eu, Juarez, por você aceitar e ajudar a gente a divulgar esse projeto. O projeto é o seguinte, pessoal, a gente sai de cidade em cidade, ciclos, a gente viaja também os assentamentos. Então, o que acontece é o seguinte, levando uma mensagem, entendeu? que a gente tem música falando sobre o idoso. É um projeto muito rico. E a gente também convida os artistas locais para interagir com a gente. Mostra pro povo aí, mostra pro povo aí. Pode continuar, Sertão. Pode continuar, vá. Pois é, aí o que acontece é o seguinte, a gente anda nessa Kombi. Olha que bacana aí, meu povo, vai. Nessa Kombi. O nome aqui é Estrada do Gozagão, a gente está do Gozagão. A gente mostra esse livro, entendeu? Vende kit pra ajudar na despesa e vamos por aí. Eu quero agradecer a vocês, Juarez, mais uma vez. E agradecer a todos, todos os internautas que estão nos assistindo. Então, colabore quando a gente chegar aí na cidade e vocês. Então, gente, olha aí, além dele ter escolhido minha casa, que é em sítio, ele vai passar em todas as cidades. Aguarde que ele também vai passar aí na sua. Obrigado, seu Tom. Boa sorte para o senhor e dona Linda. Obrigado. Deus proteja todos nós.